Olá galera, peraí, peraí, eu deixo que eu pausar a gravação. E hoje a gente vai jogar Slither, galera, depois Sonic Pong e Friant Explore World. Não, vai ser vídeo de cada um, não pode ser, é, junto. Caramba, eu erro a situação. Cat? O que é o nome de Cat, Oxi? Seu melhor comprimento era de 10845 pontos. Mas vamos começar. Pai doido, deixa eu bater nessa cobrinha. Não, peraí, eu... Ah, é só bater de frente, eu não sabia. Peraí. Uau, 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 uau. Fica muito grande. Vamos que vamos, galera. Vamos rolar essa daqui e ver se eu consigo. Nossa! Chega, 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 chega. Aí, empreendi, galera. Na minha cobrinha. Nham, 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 nham. Eu adorei esse jogo, galera. E vocês? Comenta aí embaixo. Eu quero ver aí no link da descrição. Peraí. Ai, quase bati... O fim é a comida. Não, ufa. Vou procurar alguns grandes pra eu bater de frente. Ah, lá, 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 lá. Não, vou comer... Ai! Esses pequenininhos são muito espertos. Tem um Google Play aqui no jogo, oxe. Grande, cadê você, grande? Ah, eu tenho que ver meu mapa. Ah, também tem comprimento. Entendi. Ó, um pequenininho... Não, ó, um quase grande ali. Vou tentar cobrar ele ali. Por que o nome dele é ver? Por que não me abora aí? Ó, ele é muito grande, oxe. É difícil esse jogo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó um desse tamanho. Ó, um desse, mamãe. Ó, ó. Não sabia, galera. Galera, quando você ficar grande, não pode comer os pequenos. Ah. Caramba. Saco. Galera, eu vou escolher skin, né? Skin, né? Não, ok, né? Vou escolher o do Google Play. Espera aí. Não, eu escolhi esse. Pronto. Ó o Google Play. Ó o Google Play comendo coisa. E vai ficar cheio da memória. Ah, não vi a ofrente. Homeutter. O Google Play. Ó o Google Play. Vem cá e vai ficar cheio de novo. Do a Google Play. Ser o Google Play comendo coisa. É. muactor mesmo. Obrigado.